Umbernic Win600, o portátil mais esperado pelos brasileiros. Ele tem uma competição brava, o IYM Lowkey ou o Ayanel Air, mas é difícil de conseguir esses outros aqui no Brasil, simplesmente porque não vende no AliExpress. Mas esse, o Umbernic Win600, vai vender no AliExpress, vai dividir em 6 vezes, vai chegar de 10 a 30 dias na sua casa, muitas vezes chega direto, diferente dos competidores que eu acabei de mencionar, que você compra hoje pra receber só em dezembro ou ano que vem. E como vocês podem ver nessas imagens, o Win600 tá rodando o Wii, que é uma beleza. Se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Essas imagens são do canal oficial da Umbernic, tô deixando o link tanto pro canal deles, quanto pra esse vídeo original aqui na descrição. E agora, como vocês podem ver, ele tá rodando New Super Mario Bros Wii perfeitamente. E outra, o gráfico tá muito bonito pra tá em 1x de resolução, e isso deve tá em 2x ou 3x de resolução. Ele tá usando o controle original, e se a gente analisar ali o vídeo mais de perto, ele colocou aquela barrinha, aquele sensor de calor do Wii, que permite a gente usar o controle pra movimentar, pra selecionar alguma coisa na tela em alguns jogos. Agora, por exemplo, ele tá jogando Wii Xenoblade Chronicles. A imagem parece estar bem, bem bonita também. E ele tá usando ali o controle do tipo Nunchuck. É um controle que, em alguns jogos, é muito difícil de simular um Pro Controller, porque às vezes ele pede pra gente fazer movimentos específicos com esse controle que tá na mão direita dele. E isso é muito difícil de configurar ou planejar 100% dentro de um controle tradicional. Um console que você consegue conectar a barrinha e usar o controle original do Wii possibilita muita coisa. Ao mesmo tempo, isso não é nada de outro mundo, tá? Isso já era possível de se fazer em outros consoles. Mas ali tá rodando surpreendentemente bem. Ele tá rodando com a resolução aumentada, o jogo sem nenhum slowdown. E um bom exemplo do que eu tava mencionando ali antes é o Zelda Skyward Sword, que ele tá jogando agora. Vocês vão ver que pra usar a espada, pra atacar, ele tem que movimentar o controle de várias formas diferentes. E isso é muito difícil de simular num Pro Controller. Esse é um dos jogos mais difíceis de você conseguir mapear esses movimentos. Porque tem outros tipos de movimentos também. Por exemplo, arco e flecha, coisas assim que é bem difícil de mapear num controle tradicional. E parece ser até uma forma melhorada de se jogar o Wii. Porque se a resolução tá aumentada e a gente pode usar os controles originais, a gente consegue meio que fazer o nosso próprio remaster desse jogo e deixar ele mais bonito do que era originalmente. Eu achei fantástica essa performance. Eu espero muito que eles lancem um dock junto com o console. Ou que ele seja compatível com o dock de alguma forma. Olhando por essa imagem, não parece que vai ser o caso. Ele tem uma saída de HDMI na parte de cima, que vai permitir ele transmitir a imagem pra televisão. É isso, eu tô animado com essa possibilidade. Eu vou receber esse console aqui em casa, acho que eu não falei nesse vídeo. Nunca falo isso, mas eu sou parceiro da Umbernic e eles me enviam todos os consoles deles. Recentemente eu fiz aqui o unboxing do Umbernic RG552. E tá pra chegar aqui em casa o RG353P. Tem vídeo dele aqui na descrição. Dá uma olhada nele e me conta aqui nos comentários se você percebeu alguma outra coisa nessa performance de Wii dentro do Win600. Qual você acha que vai ser o preço dele? E quando você acha que ele vai ser lançado? Meu chute é que ele vai ser lançado entre setembro e novembro desse ano. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Obrigado.